Olá meus amigos que assistem os vídeos do Chico Web, mais um vídeo aqui para o canal Estou visitando aqui um lugar muito bonito, a natureza Daqui a gente escuta só a queda d'água Estou aqui com a minha esposa, minha cunhada, meu filho Daniela, nascimento, filha do Chico Museu Vim aqui olhar esse lugar, muito lindo, viu? A natureza Aqui é bem distante das casas Ali tem uma casa, deve ser um bar que o cara fez, está fazendo Para vir para cá tem que deixar o carro lá em cima Porque não vem a carro até aqui perto E já tem uma placa lá no início Que não é permitido a entrada de carro E aqui tem um lugar Seja educado Colabore comigo Então, seja educado, colabore comigo, já sabe, né? Vamos fazer ao bem a natureza Com certeza tem um rapaz, dono desse, deve ser algum bar, uma coisa Que está incentivando as pessoas a não deixar lixo Incentivando as pessoas a não fazer bagunça, né? Aqui tem que ir para cá, rodear para ali Eita, mais um lugar bonito e gostoso, viu? Está aqui nesse momento, ó Lindo Está chegando mais gente, né? Olha aqui no cerro lá Nossa, o roteiro é permanente Está muito bonito aqui, viu? Olha aqui no cerro A água aqui é muito velada E aí Maléu, beleza? Olha os peixinhos, olha É, tem uma terapia, sabe? Vai, você não faz de mim Vai bailando nela? Vai A água ali é vermelha ou o que? Vai, é muito gelada É muito fundo? É fundo Aí tem um lugar muito fundo aí, ó, bem no meio É não, mais pra cá, é bem no meio É gelada, né? Vai, é gelada 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 Aliás, fundo É gelada 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 O que é isso? É muito bonito esse lugar, porque a parte de baixo, quando está chovendo muito, isso aqui fica tudo cheio da água, das pedras, fica tudo coberto no inverno. A água aqui que vem se gira, as mulheres entrando dentro da água, essa água é gelada, gelada mesmo. A 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 água é gelada mesmo. A água é gelada. A água é gelada, gelada mesmo. A água é gelada, gelada. A água é gelada, gelada mesmo. 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 A água é gelada. A água é gelada, gelada mesmo. A água é gelada, gelada mesmo. A água é gelada. Sim, curta a natureza, né? E esse pé da quente, moço. Vai lá, vai lá. Minha esposa lá, garçomando lá. Muito bonito, viu? Nós estamos bem na beirinha aqui, ó. Tem um bare map aí de profundidade aí, né? É isso aí, meus amigos. Força que assiste os vídeos do Chico Web. Muito obrigado.